No tempo que eu ainda era menino Conheci seu Sivirini, sua filha Antonha Que era baixinha, bonitinha e jeitosinha E acabara de chegar do vale do Jequitinonha Naquele tempo eu já era sem vergonha E escutando a vitrola lá de casa Fui na onda de um cantor americano que cantava Lasca a Rolintonha Lasca a Rolintonha Lasca a Rolintonha Com pouco tempo veio Antonha Se queixando que estava esperando A visita da cegonha E o pai dela veio também me criticando Insinuando que eu era usuário de maconha Mas eu só tinha frequentado Antonha Porque ouvindo a vitrola lá de casa Fui na onda de um cantor americano que cantava Lasca a Rolintonha Lasca a Rolintonha Lasca a Rolintonha Seu Sivirino passou anos nutrindo pela minha pessoa Uma raiva medonha Que só passou quando a gente se encontrou E tomou um porre brincando O dia da Rolintonha Então agora quando eu teito na fronha E escuto na vitrola lá de casa Aquele mesmo cantor americano cantando Lasca a Rolintonha Eu lasco, eu lasco a Rolintonha Lasca a Rolintonha Seu Sivirino passou anos nutrindo pela minha pessoa Uma raiva medonha Que só passou quando a gente se encontrou E tomou um porre brincando O dia da Rolintonha Então agora quando eu teito na fronha E escuto na vitrola lá de casa Aquele mesmo cantor americano cantando Lasca a Rolintonha Eu lasco, eu lasco a Rolintonha Eu lasco a Rolintonha Eu lasco a Rolintonha Eu não gosto de ver com muito Eu es owned para o pobre da rolintonha Eu, eu sou L dasco a Rolintonha Eu cump 얼�ам